E aí galera, Alain do Legoland aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente eu quero agradecer os membros do canal, deixar o nome deles aqui do lado. Quem quiser contribuir por apenas R$ 2,99, não paga nem um cafezinho, mas já me ajuda demais. Como podem ver, hoje a mesa está cheia, são todos os personagens da Marvel que eu já montei aqui. As Mac Armors, eu vou detalhar cada um deles em vídeos curtos, vídeos menores. Já já eu volto com detalhes de cada um. Então tá aí galera, Iron Man Mac Armour, ou armadura robô do Homem de Ferro. A gente abre aqui, tá aqui o minifig dele. Não sei se é a Mach 40, 45, qual delas que é. O plasma da mão dele, o canhão. A armadura é bem legal, que tem um canhão aqui que atira de verdade. O problema é perder essa pecinha, que ela é muito pequena, vive voando por aí. Aqui tem como se fosse um escudo. Esse escudo é visto no filme dele, do Vingadores Ultimato. Na armadura de nanorobô. Esse Lego aqui é de 2022, tem um minifig, que é o próprio mini de ferro. O rosto dele também tem duas faces, do Tony Stark. Ele tem 130 peças, eu vou deixar no card aqui a montagem dele, quem quiser conferir. Beleza pessoal? Tá aí, mais um vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, deixe um comentário. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto